Fala rancheros aí, beleza? Ó, hoje tamo aqui no japonês, da Triton Não é japonês da Triton, cara É o doutor Tanaka, véi É os caras de conhecimento japonês da Triton E... Ele vai fazer um negócio novo aí O povo já usa O povo já usa na fazenda de esmame precoce, Tanaka? Isso Vamos com dois meses Dois meses e vai pra ração Vai pra ração Ele vai fazer um teste, mas ele já faz nas outras propriedades aí que ele atende E agora ele vai fazer na dele também aqui, no gado dele Esmame lá com 90 quilos pra cima 90 quilos? A hoje, né? É não, é o mínimo Ah, tá 134 Tenho a zero dos bezerros Marcado E tiro no peso Esse é bem novinho, esse aqui, hein? Esse é bem novinho Oh, 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 oh Oh, 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 oh Não partou 23 no peso pra desmamar Com 90 quilos Quantos dias ele vai ficar comendo, Tanaka? Quantos dias ele vai deixar comendo? Rapaz, vai dar mais ou menos uns 150, 200 dias Menos um pouquinho Aí mata, tira com quanto? Aí depende, eu vou ver se eu vou compensar matar ou se eu vou... Matar direto? Oh, você mata ele super precoce Até o bicho, viu? Mata quantos meses? Ah, mata ela bem novinha, mata ela com... 14? É, menos até Nossa senhora Antes da puberdade Ou eu vendo Ela morre bem matura mesmo Bem matura, bem... Carninha macia Carne macia, baby beef Baby beef É na dureza, japonês Fazer o que, né? Nem só de... Nem só de... Vive o homem, né? Você mandou a Sônia estudar? Fazer o que? Que só festa? Quem formula essas duas aí é um amigo meu Mas ele formula pro seu MSX bate ou é da MSX mesmo? Não, esse daí é dele mesmo Ele é... Ele é... Ele é... O formulador da MSX Ele vai na sua fazenda Ele vê qual é na sua... Você nunca viu lá em casa? Esse solo tava clarão a vida inteira Já, eu vi Foi lá que eu vi a primeira vez Ele... Ele foi, se ele... Ele vai na sua fazenda Ele faz a análise do solo Ele vê toda... Toda a sua necessidade Ele vai lá e formula de acordo com o que você precisa Aí, top Esse aqui é pra você, então? Não, isso aí é uma fórmula que ele inventou pra desmame precoce de bezerro Desmame precoce de bezerro Azul ou essa... Não, essa é amarela É uma ração com leite, meio farelado e tem vários Milho integral Bacillus de guinés Que é do leite Carbonado de sódio Enxofre Ioduto cálcio Leveadura Ósseo de zinco Magnésio Ósseo de fado Maganésio Casca de soja Farelo de trigo Ósseo de manganês Zinco Farelo de pericampo De milho O que que é isso? Não sei Grãos de milho Nível de garantia É bastante milho, você viu? Muito milho Como ele fala Fim Fim Tocca de soja Fim 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 O que é isso? Fim Fim Tá Tocca de soja Tocca de soja Eu falo que o peão quer luxo, olha lá E aí corate, esse é o texi da lobo e do apolo também Eu estudei pouco, mas não foi tão pouco assim também Olha que beleza, a máquina do homem está firme Quebrou Põe na dureza também Fazer o que né Os caras vão achar que você está filmando só para aparecer no vídeo Aí depois vai vir o outro aqui Zir, vai comer no chão? Não vai comer no chão, você come no chão? Não come, não come Não vai comer no chão Para frente, só saiu o biquinho Tirei Força Espera aí que tem um plástico aqui Ah, por isso que eu não estou indo Eu tirei Por que? Vai mesmo? Tira Perdi O cara carregou a bateria agora Agora vai Tomar um tererézinho agora né Oh, me venda sua triton cara Estou gostando dela Não, deixa ela quietinha Eu não vou comprar o que Vou esperar seis meses para chegar no carro E outra E outra não tem dinheiro para comprar outra Achei que você ia querer me vender baratinho Ajuda o canal Ajuda o canal Do ela para o canal Fazer um tererézinho agora Porque A furadeira funcionou agora Ficou de boa Aí é moleza hein É pô Esse aqui eu monto ele rapidão A broca está querendo pular parece Não, é porque ela empenou um pouco Um pouco? Eita bexiga Empenou para cá Foi aquelas tiradas dela Ai os parafusos aqui Ficou pegando agora Põe outro pauzinho já Agora Acabou a boagem Acabou Pinhão que é luxo Pinhão que é luxo Isso aqui vai rachar Vai estourar Estourar Não sai nada Liga a pô Estourar Estourar Cheiro de condicionador Garbando esse cachorro Não, é essa porra aqui Eu estou sentindo um cheiro É condicionador Está aparecendo É muito cheiroso Demais Nem eu cheiro tanto assim Estou falando para você Que esse trem vai Deserrada vai refugar ele E só ele está branco Olha os outros Os outros está bem azul Você quer ir de algum Cheiroso Cheiroso mesmo Vou bater duas Errei duas vezes Tem que cortar mais Eu acho Eu corto mais Confir Confir Eita vai Eita vai Muita goçada de soltador. Se tivesse uma serra-copo, fazia um embutido, os parafusos, em tudo. Serra-copo. Serra-copo. Aquela que tem assim, ó, uma cabecinha dela, faz um buraquinho pra dentro da madeira. Serra-copo. O parafuso e porca. Um coxo grande. Um coxo grande. Ele dá 60 centímetros, 1,20 m, 2,40 m. Aproveitou a madeira. Aproveitou a madeira. Vai ficar tudo caro também, né, velho? Senão saia de graça, praticamente. Esse dia pra trás tava 50, então a dona dessa. Reitor, eu achei uma aqui em casa também. É? Ela não aguenta, ela não aguenta peso, né? É isso aí, rancheros. Esse aí foi o vídeo de hoje. Eu vou estar aqui ainda, mas vou fazer outro vídeo, que agora nós vamos ali instalar o coxo, furar o buraco. Aí vai ser outro vídeo, tá? Espero que vocês tenham curtido. Deixa o like, ativa o sininho de notificação. Se não se inscreve no canal, se inscreve, se inscreve, se inscreve. É, não trava não. Você se inscreve aqui pra dar essa força pra nós. Tá trazendo vídeo todo dia do jeito que vocês gostam. Não é fácil não, nego. Acho que é fácil, que vai fazer um conteúdo. Tem que andar. Ele não mandou as portas e os parafusos, não? Tá lá dentro. Você acha que eu ia esquecer, japonês? Eu ia xingar ele. E eu? Não, se eu não sabia, se eu tinha pedido. Deixa o like, ativa o sininho de notificação. E até o próximo vídeo. Falou, tchau. Tchau, tchau.